O Ford Ecosport XLT 2.0 2008 apresenta um desempenho sólido e características que o tornam um SUV compacto confiável e versátil. Equipado com um motor Duratec de 4 cilindros em linha e uma transmissão manual de 5 marchas, oferece uma potência máxima de 143 cv a 6.000 rotações por minuto e um torque máximo de 18,2 kg frossa-metro a 4.250 rotações por minuto. Essa configuração permite que o veículo atinja uma velocidade máxima de 180 km por hora e acelere de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 10,3 segundos, garantindo uma resposta ágil nas arrancadas e uma condução dinâmica em diferentes tipos de terreno. Além do desempenho, o Ecosport 2008 oferece uma boa eficiência de combustível, com um consumo urbano de 8,6 km por litro e um consumo rodoviário de 9,8 km por litro. Com um tanque de combustível de 45 litros, o veículo proporciona uma autonomia de até 387 km na cidade e 441 km em estradas, reduzindo a necessidade de paradas frequentes para reabastecimento. Internamente, o Ecosport oferece um espaço confortável para até 5 passageiros, com amplo espaço para as pernas e ombros, além de um porta-malas com capacidade de 296 litros, ideal para transportar bagagens e equipamentos de forma conveniente. A suspensão independente na dianteira e o sistema de freios confiável garantem uma condução suave e estável em diferentes condições de estrada. Considerando suas características técnicas, desempenho sólido e eficiência de combustível, o Ford Ecosport XLT 2.0 2008 pode ser uma opção atrativa para quem busca um SUV compacto para uso diário. Seu espaço interno e capacidade de enfrentar terrenos variados o tornam adequado para famílias ou indivíduos que buscam versatilidade em suas viagens. No mercado de carros usados, seu preço acessível em relação ao desempenho e recursos oferecidos faz dele uma escolha vantajosa para aqueles que desejam um veículo confiável e econômico.